Música Vem, 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 vai começar Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, fica aqui, por favor E cá, né? Minisem, ratão! Essa chupeta é minha, minha Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Torre filhinho no meu coração Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bosta e o marido é um poção Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Olho as pequenas Mas naquele jeito Tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã Que se chama Ana De que se a olho já ficou sem a testão Mamãe, 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 eu quero Mamãe, 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 eu quero Mamãe, da chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar 2, 3, 4 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos ver o som aí, que tá? Vamos ver o som aí, que tá? Acho que realmente vocês chegaram Já tocou muita música boa? Tá começando agora Então, amém, tu som aí, que tá? Vamos dançar Vamos dançar Vamos, 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 vamos 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 Hatao!